No Porto, com certeza, ele viveu o seu melhor momento no futebol. Ele foi várias vezes campeão do campeonato português e foi por cinco vezes artilheiro do campeonato nacional. Tantos gols pelo campeonato português e também pela Liga dos Campeões, onde ele foi artilheiro na temporada 1999-2000, dividindo a artilharia com nada mais nada menos que Rivaldo e também Raul com 10 gols cada um. O Jardel levou o título do principal artilheiro da Europa, em decorrência disso, foi campeão da bota de prata em 1997 e a bota de ouro em 1999 e da bota de bronze em 2000, além de ter recebido o prêmio de maior goleador da Europa pela revista World Soccer.